Olá, meus amigos, que bom estar com vocês aqui nessa jornada especial sobre saúde emocional. Tenho certeza que vocês estão desfrutando dessas palestras, dessas apresentações. E hoje tem um tema interessante para você, temos um testemunho em seguida muito interessante também. Então, muito bom estar com vocês aqui. Você se abre para as pessoas? Você se sente desconfortável em ser íntimo de alguém, não no sentido sexual, mas no emocional? Tem muita gente que pratica muito sexo, mas tem medo de abrir o coração. Por que esse medo? Será que você sofreu no seu passado infantil, na juventude, e carrega ainda as consequências daqueles sofrimentos até hoje? Será que as dores, as perdas do passado influenciam a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a vida? Será que traumas, amarguras, sofrimentos vividos ao longo de sua vida, em sua família de origem, contribuem hoje para alguma compulsão que você sente, algum vício, algum medo ou agressividade, fobia, pânico, depressão? Uma das necessidades básicas do ser humano, qualquer ser humano, é a afetividade. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que trabalhou no famoso MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma universidade particular de pesquisa localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a famosa pirâmide de necessidades básicas do ser humano. É verdade que há críticas quanto à teoria dele, mas Maslow definiu cinco necessidades principais do ser humano como sendo assim. Primeiro, necessidades fisiológicas. Segundo, necessidade de segurança. Terceiro, necessidades sociais de amor e relacionamentos. Quarto, necessidade de estima. E quinto, necessidade de realização pessoal. Vamos dar uma rápida olhada no significado de cada uma delas. Primeiro, dentro de necessidades fisiológicas básicas, Maslow cita a fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção, o abrigo. Particularmente, eu discordo dele sobre o sexo ser uma necessidade básica. O psicanalista e também psicólogo Rollo May afirma que a presença de ansiedade não é necessariamente relacionada com a repressão sexual, como Freud disse, na clínica psicológica, no dia a dia do atendimento de pessoas que se envolvem regularmente em atividades sexuais, nós encontramos muitos que se queixam de ansiedade autoexagerada. O doutor Rollo May explica que pessoas brilhantes podem ter abstinência sexual sem se tornar ansiosas. Isso está num livro muito bom dele, chamado O Cientificado de Ansiedade, na página 141. O maior exemplo que eu posso citar é o Senhor Jesus Cristo que, em sua humanidade, ao viver aqui por 33 anos e meio, não teve vida sexual e é o único exemplo perfeito de saúde emocional, psicológica, mental, de todos os tempos, em toda a humanidade. Abraham Maslow, o número 2, ele fala de necessidade de segurança que vai desde a simples necessidade de se sentir seguro dentro de uma casa até formas mais elaboradas de segurança como um emprego estável, um plano de saúde ou seguro de vida, se possível. Em seguida, vem as necessidades sociais ou de amor, de afeto, de carinho, ter sentimentos, pertencer a um grupo. Depois vem as necessidades de estima, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais, o reconhecimento do valor dos outros, a saudável valorização pessoal. E, finalmente, as necessidades de autorealização, em que o indivíduo procura se tornar aquilo que ele pode ser. E tem que ver com criatividade, moralidade, solução de problemas, entre outros fatores. Segundo o relato bíblico, Deus criou os seres humanos e os colocou num jardim chamado Jardim do Éden. Adão e Eva eram felizes, não sentiam falta de nada. Todas as necessidades deles eram satisfeitas e todas eram saudáveis. Não havia doença nem carência de afeto. Não havia transtornos mentais como angústia, depressão, violência, medo. Mas houve um problema que a Bíblia chama de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus que produz consequências dolorosas e, finalmente, a morte. Pecado é tudo aquilo que faz você infeliz, que machuca, que produz tragédias. Adão e Eva pecaram. Os pecados deles foram a desconfiança da sabedoria e da bondade de Deus, a descrença na palavra de Deus e a rejeição da autoridade de Deus. A partir daí, nunca mais houve uma família 100% normal em termos afetivos. Todas ficaram afetadas, algumas mais, outras menos. A necessidade de afeto foi prejudicada. Em todas as famílias, em todos os tempos, em todas as sociedades, ocorre uma tendência para superproteger, para a negligência ou para a rigidez. Todos fomos atingidos pelo pecado porque entrou em nossa natureza o egoísmo, o orgulho e outros problemas. Houve uma perda, falta algo, falta um ajuste emocional, ficamos carentes. A diferença é que uns são carentes de serem mais racionais porque se tornaram sensíveis demais e outros são carentes de serem mais afetivos porque se tornaram racionais demais. Eu creio que só o Senhor Jesus Cristo é que conseguia, ao viver aqui nesse planeta como ser humano, equilibrar razão e emoção. Quando uma pessoa não consegue lidar com a sua emoção e afetividade equilibradamente, ela pode desenvolver uma obsessão, uma compulsão, um vício, uma adicção por qualquer coisa, por pessoas, por academicismo, por trabalho, sexo, jogo, comida, compras, romance, automutilação, dinheiro, pornografia, videogames, álcool e outras drogas. Obsessão é aquilo que não sai do seu pensamento e compulsão é aquilo que você repete no seu comportamento. A compulsão é o ato de você se envolver numa atividade, numa coisa ou numa pessoa como tentativa de sobreviver como indivíduo. Compulsões servem para entorpecer a experiência que a pessoa vive naquele momento. Você pode se tornar compulsivo por causa de machucados emocionais do passado e também pelas decisões que tomou sobre seu valor pessoal, sobre a sua capacidade de amar, sobre se realmente merece ser amado ou ser amada. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Mas você pode contra-argumentar dizendo, mas isso que eu me tornei me faz sofrer, eu não gosto de ser assim. Olha, como é que eu tenho tanta fobia? Olha, como é que eu vivo em pânico? Como é que você está dizendo que a gente se torna aquilo que nos causa menos dor? Bem, eu vou tentar explicar. Isso que você é hoje é o melhor que conseguiu ser até agora com os recursos psicológicos que você dispõe. Seus sintomas, seja fobia, pânico, depressão, dependência química, compulsão alimentar ou outros, são defesas que você está usando porque ainda não aprendeu a lidar com seus conflitos de uma maneira melhor. Deixe-me explicar melhor. Uma criança pode ter sido vítima de abuso verbal e afetivo ao longo da infância. Seu pai ou mãe pode ter sido irônica, agressiva, distante, fria. Isso pode ter gerado na criança um fechamento, um encolhimento, uma retração. E ela pode ter crescido com uma característica de introversão, por exemplo, que a impede de se relacionar socialmente de forma agradável, preferindo estar sozinha e isolada. Mas esse isolamento também produz dor. O fato de ela ter se tornado fechada socialmente foi o melhor que ela conseguiu. Se fechar foi uma defesa usada para se proteger dos abusos na família de origem. Foi um escudo de autoproteção contra a dor de ser rejeitada pelo pai ou pela mãe. Um escudo protege, mas também afasta de contato íntimo. Então, nesse exemplo, esta pessoa se tornou o que ela se tornou porque, ao se fechar, sente menos dor. A compulsão pode ser, então, uma manifestação de sofrimento e, ao mesmo tempo, uma proteção por causa de traumas, de feridas difíceis para aquela pessoa. Pode ser uma manifestação de sofrimento porque a compulsão é um distúrbio, é sinal de que algo na vida mental da pessoa está mal. E é uma defesa porque, quando a pessoa está envolvida com a sua compulsão, ela desvia o pensamento e o sentimento da dor original para o objeto da sua compulsão. A compulsão é um desespero no campo emocional. Ela serve para nos proteger da dor associada ao amor. No livro chamado Carência Afetiva e Alimentação, uma questão delicada, a autora diz assim, a compulsão é uma complicação menor para se lidar e evitar a dor, é uma complicação maior. Para uma pessoa com sofrimentos como depressão, fobia, pânico, ansiedade excessiva, entre outros, não ficar dependente de medicação e poder realmente melhorar, ela vai precisar examinar as decisões que tomou no seu passado relacionadas com a noção de valor pessoal e decifrar o que cultivou em sua mente sobre o desejo de ser amada. Se saiu da infância sem certeza de ter sido amada, sem ter sentido que foi amada pelos cuidadores, será que isso produziu nela um pensamento, uma crença sobre si mesma como não tendo valor? É comum uma criança, ao viver num ambiente com frieza afetiva, cultivar inconscientemente pensamentos de que ela não tem importância. Por que as crianças podem desenvolver esse tipo de pensamento e sentimento de desvalor? Por quê? Porque naturalmente para elas os pais sempre estão certos e quando um pai e mãe perdem o controle e agrigem o filho ou a filha, com palavras duras e com atitudes estúpidas, a criança ainda tenta proteger na mente dela a ideia de que aquele pai e aquela mãe estão certos e que ela é que está errada. Uma criança pequena de quatro, cinco aninhos de idade não consegue pensar assim, ah, papai e mamãe gritam comigo quando estão nervosos, eles perdem a paciência comigo e me dão tapas, não porque eles estão errados, mas porque eu não sou uma boa pessoa. Seria muito angustiante para uma criança pequena ter que admitir que seu pai, a sua mãe, erra? Seria muito assustador pensar que eles são imperfeitos. A criança precisa ver do pai e da mãe seus heróis. Só quando chegar na vida adulta que poderá, com dor, desidealizar seus pais e admitir que eles não eram perfeitos como achava que eram. Então, é importante para a pessoa, sofrendo emocionalmente, começar a examinar as decisões que tomou no seu passado e que tem que ver com a noção de valor pessoal hoje e o que cultivou na sua mente sobre o desejo de ser amada. Você tem cultivado um desejo, tem idealizado de ser amada, ser amado? Você está preso, presa na idealização, na fantasia de um amor perfeito, de modo que perde o que há de bom no relacionamento possível atual aí na sua família? Ainda não aceitou as perdas do passado? Tem fugido disso através de algum tipo de compulsão? Se admite que sim, então pare e nos próximos dias analise a sua vida passada. Peça a luz a Deus para iluminar a sua mente e ajudar você a entender, a trazer para o seu consciente tudo aquilo que Ele, Deus, sabe que você precisa compreender para ser liberto, liberta da sua dor emocional. Peça a Ele forças para aguentar os sentimentos dolorosos, originais, produzidos ao pensar nessas coisas. Foi Ele mesmo, Deus, que disse que ao você conhecer a verdade, a verdade o libertará. Então, olha esse conselho de uma pessoa sábia que diz assim, Deveríamos estudar a experiência da vida passada, estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Muito interessante esse texto, não é? Você pensando nesse texto, você vai começar a entender que é importante fazer esse tipo de autoanálise. É importante você observar que é necessário, talvez, melhorar a sua intimidade, sua sinceridade emocional. Não intimidade, como eu disse, no sentido de sexualidade, mas de vivência de afeto, de carinho, de abertura do coração para outra pessoa. Como eu comentei, muita gente faz muito sexo, mas não tem intimidade. Aquela palavra que os jovens usam, ou usavam, ficar, é um exemplo de intimidade sem intimidade. Ficar é quando o rapaz e uma moça se encontram numa festa, se abraçam, se beijam, pode ter sexo e no dia seguinte, ao passar um pelo outro, pode apenas dizer oi e nada mais. É um relacionamento descartável, sem compromisso, sem intimidade. É só corpo, é só emoção, não sobra nada. É um sintoma da sociedade sensualizada que acaba contribuindo para o aumento da violência. O cardiologista e professor da Universidade da Califórnia em São Francisco, Dr. Jim Ornes, autor de vários livros, e um deles sobre aspectos emocionais e sociais que contribuem para a doença cardíaca, ele comenta dizendo assim, Sair com várias mulheres ou homens é uma maneira de se ter experiência superficial. Ajuda a erguer uma barreira à intimidade. Tem gente que quando chega perto da outra, torna-se vulnerável e isto assusta, e ela em seguida passa para outra pessoa. Uma pessoa assim pode ao mesmo tempo nunca estar sozinho e nunca ter intimidade com ninguém. Pode produzir durante algum tempo uma sensação boa, mas sempre deixa no fundo uma sensação maior de solidão e vazio. Você pode obter alívio da dor emocional assim, tendo uma pessoa atrás da outra. É como um calmante que você toma e depois tem que tomar outro. Ou como uma realização profissional que você obtém e logo vem o vazio e precisa de outra realização para não sentir dor. Isso está no livro Amor e Sobrevivência, desse doutor cardiologista. Muito bom esse livro. Então, melhorar a intimidade efetiva é abrir mão da compulsão. Uma pessoa compulsiva não pratica a intimidade saudável. Ela pode ser até compulsiva por sexo ou por romance, mas a compulsão a domina e ela atrapalha e atrapalha dela ser íntima como um todo. Veja o que essa autora diz. Quando nos tornamos íntimos de alguém, perdemos o controle. Perdemos o controle de por quanto tempo eles ficam ou vão embora, de como se sentem a nosso respeito, de como nos sentimos a respeito do que fazem ou dizem. Perdemos o controle do efeito de amá-los, que esse efeito produz em nossas vidas. Tornamos-nos vulneráveis à perda, à dor, à morte. Um bom livro esse também. Carência afetiva e alimentação, uma questão delicada. Então, tornar íntimo é abrir o coração para uma outra pessoa. Mas o que virá dela para você? Aceitação, rejeição, ironia, afeto, indiferença. Quando uma criança abre seu coração para o pai, para a mãe e recebe de volta uma palavra fria, dura, e se isso ocorre com frequência, ela se sente justamente magoada. Alguma coisa difícil para ela acontece e ela pode sentir angústia, tristeza, medo diante de atitude ruim do pai ou da mãe. Machucada emocional que se instala na criança pode ficar incurável, pode ficar uma ferida aberta por muitos anos, até por décadas. E essa criança irá tentar diminuir a dor da rejeição ou fingir que não foi nada. Ela vai se moldando em sua personalidade para se proteger da dor. E como eu expliquei, o tipo de pessoa que ela e que todos nós nos tornamos é o que nos causa menos dor. Em outras palavras, a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. A criança que se sentiu rejeitada pode passar muitos anos da vida adulta tentando conseguir alguém que a ame da maneira como ela é, da maneira como ela precisa ter sido amada no passado infantil. Cobranças que marido e mulher fazem no casamento de um para o outro, em parte, tem a ver com isso, com a criança interior de cada um que permanece sedenta de um afeto idealizado, perdido no passado. Quanto mais a perda do passado foi dolorosa para você, mais é provável que você vai ter medo de se abrir, de ter intimidade com alguém, porque você não sabe o que vai acontecer. Você irá receber um corte, como recebia costumeiramente lá na infância, ou vai ser aceita e amada? Então, pessoas adultas podem ter o medo de abrir o coração para o outro indivíduo, porque provavelmente as primeiras experiências íntimas que elas tiveram na vida podem ter sido assustadoras, e não porque não possuem capacidade para amar. Não critica a si mesmo, não se deprecie achando que você não é capaz de amar. A capacidade existe, Deus te dá isso, mas o medo de doer de novo também pode existir em você. Então, olha, isso que eu estou falando para vocês, nós estamos oferecendo para você um curso dessa jornada. Veja aí na tela como você pode conseguir esse curso, muito importante, muito interessante, muito prático para você. O doutor Jim Ornish, ele diz assim, O segredo da sobrevivência é o amor. Quando nos sentimos amados e amamos, nosso sofrimento diminui. Nossas feridas mais profundas começam a cicatrizar. Nosso coração começa a se sentir suficientemente mais seguro para ser vulnerável e se abrir um pouco mais. Daí você não vai precisar canalizar a humanidade e a afetividade para querer ser máquina nas relações de trabalho. Está nesse livro que eu comentei, Amor e Sobrevivência, muito importante esse livro. O doutor Ornish, ele vai explicando nesse seu livro que a intimidade é libertadora e curativa, mas somente quando nos sentimos seguros. Abrir o coração é outro modo de dizer que estamos dispostos a baixar nossas defesas emocionais e permitir a nós mesmos uma vulnerabilidade emocional. Mas só conseguimos ser íntimos na medida em que podemos ser vulneráveis. E podemos ser vulneráveis e abrir nossos corações apenas na medida em que nos sentimos seguros, porque se nos fazemos vulneráveis, podemos ser magoados. O que se pode fazer, então, para lidar com dores emocionais que se manifestam por compulsões e outras dificuldades comportamentais? Vamos pensar. Primeiro, procure examinar por que você tem tanto medo. Segundo, pense em que tipo de sentimento você pode ter experimentado lá atrás no seu passado quando sofria na sua família de origem. Que sentimentos você tinha quando criança e que quando eles surgiam, você tinha que bloqueá-los por serem impedidos de falar ou de se expressar. Que emoções você experimentava quando se sentia não aceito pela criança que você era? Será que foi tristeza? Foi raiva? Medo? Culpa? Vergonha? Dor? Pense nisso. Tente lembrar. O terceiro passo, se você tem alguém com quem falar dessas coisas, com quem pode se abrir de maneira confiável e ética, talvez, no atendimento com o profissional, isso poderá lhe ajudar, porque ao você expressar seus sentimentos, seus pensamentos, essa pessoa que vai te escutar, sendo boa, conselheira, vai te valorizar, vai valorizar o que você diz, não vai te rejeitar, vai aceitar, não vai punir você por falar dessas coisas. Ou seja, ela fará o contrário do que talvez pode ter acontecido na sua infância quando você não foi ouvido, não foi aceito, foi punido e rejeitado. Desta maneira, a cura da ferida pode ir ocorrendo. Quarto passo, pense também que você precisa abrir mão do desejo e das atitudes de controle dos outros, querendo com isso que eles façam o que você quer. Tentar manter o controle sobre os outros é o mesmo que insistir na ideia de que a cura da sua dor está relacionada com o outro ter que ser para você o que seus pais não foram. O quinto passo é passe agora a tomar conta da sua vida, da sua pessoa. Pense e aceite que seu bem-estar não está nas mãos de outras pessoas. Você é responsável pelo seu próprio bem-estar. Se você mantiver a ideia e a postura de que, para se sentir bem consigo, as outras pessoas precisam estar com você de um jeito que você quer, isso significa colocar nas mãos dessas pessoas a sua felicidade. Se você faz isso, percebe que é uma armadilha que você constrói para si. Um sexto passo, quando você vai percebendo tudo isso, quando pensa nessas coisas e vai entendendo que o que faltou de afeto, de carinho, de aceitação, de colo no relacionamento com seus pais no passado, não pode ser recuperado no presente, você pode aceitar essa realidade, aceitar a perda, a falta e os vazios do passado. E isso liberta. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Quando paramos de viver reagindo ao que nos faltou no passado, podemos começar a viver a vida que Deus quer que vivamos no presente. Podemos viver reagindo de maneiras muito variadas, querendo tomar conta dos outros, viver seguidamente com pessoas complicadas que nos machucam, nos chamados relacionamentos tóxicos, isso pode acontecer. A escritura Jean explica dizendo assim, A paz e o contentamento são sentimentos que necessitam ser praticados para serem aprendidos. Não são consequência do sucesso, do amor ou da magreza. São, entre outras coisas, consequência de se parar no presente e olhar à volta. Então, pare e olhe, pense, mas não fique mais fantasiando um amor ideal. E Dini complementa dizendo assim, Precisamos atravessar o passado para viver o presente. Através não além de, Através não acima, Através não fora de, Falando, sentindo, chorando, Tendo raiva, rindo, Sendo destemidamente honesto sobre o passado. Dessa forma, o presente se torna ele mesmo e nada mais. Então, repetindo para vocês, Toda essa jornada nós temos um curso muito interessante para você fazer. Para fazer esse curso e receber e ter acesso a ele, Dá uma olhadinha aí na tela, A informação e peça o curso. Então, saúde mental tem que ver com experimentar E expressar sentimentos de forma adequada, Equilibrada, oportuna, necessária. Quando ocorrem problemas nesse sentido, Especialmente na infância, Podem surgir desequilíbrios na personalidade. A doutora Lee Weyland, Que foi professora de psiquiatria Na faculdade de medicina da Universidade Harvard, Ela escreveu dizendo assim, Muitos, talvez, a maioria dos problemas da vida das pessoas Poderiam ser resolvidos ou aceitos maduramente Se não houvesse bloqueios à expressão normal, madura, Dos sentimentos repelidos. Cuide melhor de si mesmo, Perdoe seus pais ou as pessoas do passado que machucaram você. Aceite que agora, além do Pai Celestial, Deus Criador, Você é a primeira pessoa responsável A se tornar o seu bom pai, a sua boa mãe. Cuide bem de você, Deus está interessado em te ajudar nisso, No dia a dia da sua vida. Então, pessoal, olha, Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu relembro a vocês desse curso Que estamos oferecendo Nessa jornada específica Sobre essa jornada de saúde emocional. Veja na tela aí como é que você pode participar desse curso, tá? Vai ser muito bom. Não perca! Música A CIDADE NO BRASIL